Ó, venci 2261 corridas e perdi 400 e pouco. Go, go Power Rangers! Aqui é só os Power Rangers aqui, ó. Vermelho, rosinha, amarelo, verde. Meu Deus do céu. Deixa a Muvu aqui na frente. Eu só sei que vai cair meio mundo agora. Aí, ó. O que eu falei? O que eu falei? Eu até falei, velho. Olha o Detone, é nóis. Eu tô aqui atrás, rapaz. Ah, não. Não, foi eu, foi o Danilo. Caraca, Danilo. Meu Deus do céu, caralho. Sem caô. Eu tô aqui pra ajudar pessoas. É um de cada vez, rapaz. Ih, me servem achando. Ah, restaurou o Furious. Eu tô precisando que... Ah, tava preso. Eu ia dar um totó pra você ali, mas... Ih, eu acho que eu fiquei preso também. Calma aí. Ah, valeu pelo totó. Calma, calma, rapaz. Ó, vai. Nossa, fazendo triste de... Eita, mano. Nossa, o carro até anda. Nossa, ó, o cara voando. Voando ao contrário, rapaz. Aqui é o carrinho do Brian, né? É o Brian. Falou, Danilo. Ah, não? Fui preso. Mano, esse carro aqui pra fazer esse negócio aqui, mano... Não dá, não. Caraca, mano. Vai, vai, vai. Não cai, não cai. Eu voei ali, bonito. Eu voei bem voado. Correu voado. Sobe. Só bem a hora que caiu a internet. Caiu a internet, não. Porque se... Não. Se apagou. Corri aí pro azul, velho. Ah, tá vendo. Não, isso é um ou outro. Que foi isso? Caraca, mano. O que que eu fiz ali, velho? O cara tá batendo perna ali, mano. Tá vendo? Nossa, isso aqui pra passar e se ferramenta. Eu tenho um fineco aqui, mano. Pega, amor de Deus, hein. Pode errar nada. Ai, ai. Caraca, consegui roubar. Olha o que tá dando check-in, Tony. Gadrão, vagabundo. Ah, não. Eu caí, não acredito. Gadrão vai ser preso, hein. Ah, pô. Vai dar um totó aqui já, ó. Onde eu tô aqui, ó. Ah, não, velho. Não. Meu Deus, se joga essa coidinha de rumo. No final, teu carro trava. Nossa, eu tô tão perto do checkpoint, mano. Que raiva que dá. Isso não é pra cor, não, mano. Isso aqui é um skill test de carro do Batman. Eu já fiz uma skill test aí. Pô, eu gramei esse fineco aqui, mano. Nossa, tá muito certinho no pneu, mano. Você balança com o lado. Ah, não, velho. Mas passou. Tô indo devagar aqui, mano. Tô com medo de... Vai com tudo, vai com tudo, vai com tudo. Vai, 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 caminhão. Ah, não acredito, mano. Onde eu tô, mano? Mas que ódio. Peraí, todo mundo conseguiu passar o checkpoint? Vai, Feuzo. Peraí, tenta lá. Ah, não. Não conseguiu até. Calma aí, Apolo. 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 Caralho, Danilo. Eu sou gordo. Malgente. Fica aí, 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 fica aí. Fica aí, Feuzo. Fica aí, Feuzo. Calma aí. Fica aí, fica aí. Ah, não foi. Não deu. Eu pensei que dava. Ficou lá e dois presos. Mano, eu já tô ficando bravo com isso, velho. Você não chegou aqui onde ainda tá, mano. Eu feiozo aqui, mano. Cê é louco. Isso aqui tá... Tá que tá. Ai. Não dá, mano. Não, pior que é fácil, mano. Eu que faço uma muragem aqui, eu viro demais o caminhão. Não, 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 não. Eu também, ó. Tão nós dois aqui. Ah, velho. Eu nem que tô contando. Mano, eu fiquei preso aqui, ó, Danilo, ó. Não vi. Ai, eu fiquei preso. Ah. Vai ter resetar? Você sabe, né? Ah, mano, eu fiquei triste agora. Não me desanimei. Fala que cê não pegou o checkpoint, né? Não, peguei não. Cês tão ainda na parte do batimóvel, é? É. Caraca. Mas é muito ruim, velho. Tá queimadinha de pneu, hein, rapaz. Ei, toma o batimóvel de novo. Ah, velho. Será que tem que voar aqui? Por favor. Deixa eu ver se é. Socorro. Daqui a pouco a gente tá tendo um ataque aqui, eu e Danilo juntos ao mesmo tempo. Nós tá, tá, tá morrindo juntos. Caminhão rosinha, que lindo. É o feioso que tá com o caminhãozinho. Mano, quer saber? Eu vou burlar mesmo. Eu sou anti-regras. Não, eu nem consigo. Não vai dar pra burlar. Tem que aprender a voar. Consegue, né, Moisés? Vai, vai. Subir, subir. Não, 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 não. Não. All go, all go. Goal. Ô, Deuteroni, me diz uma coisa. É. Essa é a Volkswagen. Ela é alemã, então ela vem fazendo gol no Brasil todos os dias. Ah, terminei. Ah, até que é facinho, mano. Da hora, gostei. Facinho? Facinho. Mano, por que vocês tão parado aí, tá, mano? Deixa eu ver o que vocês tão aprontando aqui. Ô, Deuteroni, ele é aquele saque, tá ligado? Que ele ganha a partida e fala, ah, foi fácil. Easy. É, foi easy. Easy peasy. Aí, ó, agora é só derrapar pneu, mas o Daniel consegue? Não, né? Cai, né? De novo, ah. Voar, voar. Subir, subir. Socorro. Ó, o Daniel caindo de novo, ó. Ah, mano. Deus, ele é humilde, velho. Aí, agora é que o... Ah, não. O que eu vou acabar com a massa aí? Vou tomar IDC, mano. Easy peasy. O cara nem é humilde, velho, esse cara, velho. Sério, esse cara merece tomar um pau de mim na nação pública depois. Ah, tu faz agora. Eu vou lá. Não consegue, né, Daniel? A garinha batendo raso. Cadê a máscara? Eu tava de máscara. Até o meu personagem... Não, até meu personagem é a cara gorda, mano. Só falta ser gordinho igual eu. Ciclo, tá? Ei... Eu vou passar.